O Mata-Mata chegou. Quem ganha, sobrevive. Quem perde, desaparece. Quarta, não tem pra onde correr. É preto no branco, dos dois lados do campo. Ceilândia e Botafogo. É história sendo feita e é na minha voz que essa batalha começa a ser decidida. Depois de Pantanal, o desafio é pela Copa do Brasil. Jogue como nunca. Seja lembrado para sempre.